Conseguir criar esse espaço hoje de novo, a Real Never Give Up pode ter uma boa chance contra a SKT, porque embora seja o torneio pelo segundo lugar, nada impede da SKT perder um jogo aqui ou ali. Perfeito, então o Skit na talinha pra vocês. Pixie Bans do segundo jogo do dia do Mid-Season Invitational. SKT contra a RNG Coreia contra a China. E mesmo com o Faker dizendo que não gosta tanto assim do Ryze, ele é famoso pelo campeão. Foi o primeiro ban do lado da equipe chinesa, enquanto que a SKT já retirou o Twitch e tirou também a CV. Dois atiradores, foco em cima do Lux, o Lux gosta de usar esse campeão. E agora aparece Kinderts também sendo retirado pelo lado chinês. Duas escolhas fortes que a SKT mostrou ontem, sendo banidas, sendo removidas nesse primeiro momento do draft. Se a Royal não encontrou em uma noite o que era improvável, respostas pra essas duas escolhas fortes da SKT, vale muito a pena banir, eles estão certos em banir isso, porque força a SKT a mostrar algo que eles ainda não mostraram. Quer dizer, é isso que vai causar a derrota de um time? Não, mas você tem que expor todos os pontos fracos de um possível adversário seu na final. E é pra isso que a Royal é nesse momento que essas equipes estão se encontrando sabendo que, pelo histórico, pelo respeito à equipe inimiga, pode ser um adversário pra semifinal, pra final. E eles têm que saber qual é o ponto fraco, eles têm que explorar pra achar esse ponto fraco. E essa é a primeira partida desde o primeiro jogo de ontem, justamente o jogo da RNG, em que Nidani sobrou. Em todos os outros, depois que a RNG utilizou pra vitória do MLXG, foi banido em todos os outros jogos. Sobrou agora justamente na mão do Blank, justamente na mão da SKT. Pois é, vamos ver o estrago que essa Nidani pode fazer no jogo, mas a equipe da RNG sabe que joga contra um time muito forte. O que eles fazem? Vamos nos proteger. Vamos garantir uma linha de frente eficaz, vamos garantir um pio eficaz. E eles pegam, talvez, os dois campeões mais parrudos atualmente, né? Os campeões com mais resistência de combate, que é o Mal Kai e o Listar. Pois é, e eu gosto do que a Royal tá trazendo, já a gente volta aqui na resposta da SKT, mas esse jogo, na minha opinião, é o confronto dos suportes. A gente fala do Faker, ele é o melhor do mundo, ele é muito bom, mas o Wolf jogou demais ontem, com o Listar principalmente, o Mata também fez grandes partidas. E nesse jogo, quem pode decidir, quem pode definir, pelo lado da Royal, é justamente o suporte, é o Mata. E agora eles respondem ao Azir com a LeBlanc, um counter conhecido. A SKT não teve receio de mostrar logo nessa segunda rotação do midlaner, eu acho que é uma escolha um tanto contestável. Não gosto desse tipo de escolha por parte da SKT, mostrar tão cedo o Azir, não tinha toda essa necessidade. Mas eles estão criando uma composição em torno disso, criando uma composição em torno do Faker com alto alcance. Tanto de Nidalee, como do Lucien, baseado principalmente na sua Ultimate, pela capacidade da sua mobilidade. Então, é uma composição em torno do Faker, só que é uma composição de late game, é uma composição que demora pra chegar. Eu não vejo, mesmo a SKT sendo muito boa, eles jogando antes do late game. Eles vão saber segurar o jogo, atrasar o jogo e depois tentar sair. Só que a China, a Royal, eles têm um estilo de jogo de jogar no mid game, de ir pra cima, de não deixar esse momento chegar, esse momento acontecer. E eles podem estar com uma composição muito boa pra derrubar a SKT. Pois é, realmente ali a composição da China, a equipe da RNG vai se apresentando de maneira muito interessante. Tem campeões pra quebrar um pouco ali a defesa, a composição da equipe coreana da SKT, que trouxe, de certa forma, campeões muito poderosos. Vão demorar um pouquinho pra crescer. E olha só, o Jin é garantido ali na última escolha da equipe da RNG. Vai então pras mãos do Wux, as duas composições completas. O que é que vocês acham aí dessas composições? Qual a expectativa, pelo menos, desse início de jogo, a transição ali entre as fases? Eu gosto muito da escolha do Jin. Ele é um campeão muito versátil e que tem uma grande capacidade de punir o adversário ao alcance. Ele é um campeão que surgiu competitivamente num evento internacional, que foi na Inter-Extreme Masters com a Feneric. Nesse momento, foram grandes partidas reckless. Foi a descoberta mundial do campeão. E o que ele faz com o alcance dele? Qual é a grande capacidade dele nesse jogo? SKT tem uma composição de proteção, de kiteback, de recuar. Enquanto isso, o time da Royal vai tentar chegar neles. Eles têm o Alistar, eles têm o LeBlanc, eles têm o Jin. O Jin vai prender o oponente a uma longa distância, ele vai ajudar com o seu teammate, ele vai causar bastante dano. Então são nesses pontos, são com essas capacidades que o time da Royal montou a composição deles. Tô muito curioso, vai ser um jogaço com certeza depois de ver esse draft. Quero ver também qual que é o potencial da SKT com essa nida ali, já que eles utilizaram o first pick nessa nida ali. Tinham o Alistar aberto, seria uma escolha muito forte também pra equipe deles. E eles preferiram colocar a primeira opção, o first pick, pro jungler deles. E agora, vamos ver se realmente a Royal é capaz, se eles têm o que precisa pra brigar contra a SKT. Tão jogando em casa, tão com o apoio da torcida, a gente com certeza vai ouvir muito grito, vai ouvir a euforia dos torcedores chineses nesse jogo, que tá prometendo bastante. Promete demais, GSTV, tá na tela então pra vocês. Segundo jogo do dia, e é um jogão. Tá aí o clássico acontecendo, China contra a Coreia, SKT contra RNG. Quem vai ficar 3x0, quem vai ficar 100%, só um deles continuará completamente invencível no campeonato. É, e o que eu mais gostei da composição da RNG neste jogo foi que é uma composição proativa. É um time que vai tentar criar jogadas, é uma composição que tem que tentar criar jogadas, que tem que tentar flanquear, botar pressão. Então, e simplesmente não deixar a SKT ter espaço pra respirar, pra poder jogar de forma tranquila. O Maokai pode aparecer nesse midgame muito bem. A LeBlanc bota bastante pressão em cima de um Azir, tudo bem que é o Faker o seu adversário, mas o Yahu é um dos melhores Azirs que tem nesse torneio, se não for o melhor, até mecanicamente falando. Então, ele sabe onde ele pode abusar, onde ele pode explorar o seu adversário. Então, é uma composição, em geral, muito boa dos dois lados, objetivos bem claros. Mas, RNG, se executar no early game, o mid deve ser deles. Pois é, vamos dar uma olhadinha então como o jogo vai começar, se de fato eles vão tentar uma pressão inicial, se eles vão ser um pouco mais resguardados. Tá aí então, SKT apareceram os talentos chaves, alguma surpresa, algo diferente, tudo certo? Tudo normal, nenhuma grande diferença, novamente, né, senhor do Trovão para o Alistar, como já é o comum, a norma, por enquanto, que é pro aquele dano extra, pro Burst também pra troca. Você vê, já o Ru já começa a trocar ali um pouquinho com o Faker, nada demais, uma distorção nível 1, não vai tirar 20% da vida dele, como vai ser daqui a pouco. Pois é, realmente vai ali somente se observando, garantindo um pouco de farm. A bot lane da equipe da SKT, Wolf e Bang, já começam pelos Krugs, enquanto que do outro lado a bot lane da equipe da RNG vai para o Grompy. Então, ambos começam com um pouco de experiência, o Alistar acaba apanhando um pouquinho, vai chegar nessa rota ali um pouco mais danificado, mas já vai ter a sua cura também. Vamos ver se no nível 2, uma das equipes é tentar alguma agressão, se eles vão aproveitar a sua soma de habilidades pra tentar garantir essa eliminação, uma aproximação, pelo menos, tirar um feitiço que seria muito importante por parte desse início de jogo das equipes adversárias. É, nível 2 é muito importante pras duplas, principalmente pra RNG, pra eles se defenderem da agressão da SKT. O Lucian limpa muito rápido, e você já vê, olha o Blank como tá agressivo, indo pro roubo do buff azul e vai conseguir levar sem problema nenhum. Pois é, a Nidali vem sendo temida demais esse campeonato, e tá aí então mostrando que o Blank tem muita segurança como campeão. Foi lá fazer o roubo do azul, já atira um pouco da selva, da experiência, do tempo, da evolução ali da RNG. Tenta chegar agora o Graves do NGX pela rota do meio, vai batendo bastante em cima do Faker, mas já chega a Nidali, a lança acertada, pode ser a eliminação, o dano é muito grande, já gastou o flash, tá lá, force, Blood, garante a abertura do placar da RNG numa jogada sensacional. Foi um pouco longe demais o Blank na troca com a sua Nidali, Graves obviamente é muito mais resistente, então conseguiu trocar sem problema nenhum, e agora o Zahu vai trocando com o Faker que não tem mais mana. Pois é, e olha só, o Zahu tem azul, então a situação pode complicar pro Faker, ele continua por ali, ele não sai, agora sim, ele vai tentando dar aquela subida, vai pela lateral, coloca a sentinela, ganha um pouco de visão, Zahu pode tentar fazer essa investida, tá nível 3, ele gasta o flash, vai garantir, vai garantir, eliminação, eliminado no 1 contra 1, a torcida é uma loucura. Como comentado, o Zahu tem noção total de quem, como e principalmente qual campeão está enfrentando, muito bem jogado por ele, e aí com dois abates pro Mother Blank logo no início, realmente a torcida chinesa tá do delírio. E tem que tá, né, tem que tá, tá aí o replay da jogada, agora é muito espanto o Faker ter ficado na rota do meio sem mana, vamos acompanhar. É, ele quis trocar, ele achou que conseguia ganhar isso daí, mas por aqui você vê o Blank, ele viu o MLXG com pouca vida, tentou a troca, o último ataque não levou por muito pouco, mas aí o Zahu foi inteligente de mudar o seu foco, gastar tudo em cima dele, porque sabia que a partir do momento que ele tinha ido tão longe, não tinha mais volta. E agora o Faker, ele contou demais com o seu talento, achou que ia poder trocar, ou simplesmente achou que o Zahu não seria tão agressivo, e quando ele se viu sem mana, não tinha mais pra onde ir, aí é só levar a corrente, aceitar, o Zahu até sacrifica o seu flash pra isso, mas vale a pena. Vale a pena, ele garante a eliminação, o Faker também gastou o flash dele, né, como eu falei, muito me espantou o Faker ficar naquela rota do meio sem mana, tinha azul ainda nas mãos do Zahu, não era só que ele tava com mais mana, era o azul garantindo o crescimento da mana, a diminuição do tempo de recarga e poder de habilidade, o azul garante isso, o Faker vai tentando sair mais uma vez, presença na rota do meio, o Blank vem se aproximando pra tentar encaixar aquela lança, a pressão é gigantesca, ah, ele erra, a lança, o Faker vai ser milhado mais uma vez, o Zahu tem tudo pra garantir, elimina seu ataque básico, basta, a perseguição ainda continua, falta pouquíssimo, tá lá, mais um pouquinho, ele consegue alcançar, mas não deu, o Faker sai por muito pouco, e a RNG mostra que vai dar trabalho. Vai dar trabalho, e o Zahu falou, eu que mando nesse meio, essa rota é minha, sai daqui, Faker, muito bem jogado por ele, até agora, e vai ganhar no farm, já tá com dois abates a mais, essa W vai ser difícil de segurar, tem muito alvo bom pra ela, até a Nidalee é um alvo excelente, o próprio Azir e o Lúcio, então, RNG daqui, alguns instantes, pode começar a aumentar ainda mais essa vantagem. Pois é, um bom início de jogo, um ótimo início de jogo pra equipe chinesa, que consegue impor o seu ritmo, principalmente no meio, eles veem que, claro, o Faker é o grande ponto desse time da SKT, eles tem ótimos jogadores também, né, o Wolf fazendo ótimo a partida como, desculpa, um ótimo campeonato, como o GSTV falou, o Blank é um ótimo jogador, Duke, bem, então todo mundo na ótima fase, a equipe da SKT funciona como um todo, mas focar um meio, vem sendo a estratégia da equipe da RNG, de novo o Faker é focado por ali, vinha se aproximando mais uma vez, seu companheiro Blank, pra tentar garantir, olha a chegada do MLXG, o Faker vai sofrendo, ele não tem flash, não tem bonificado, não tem absolutamente nada, ele tem um abate em suas costas, é outra eliminação esse outro, o Faker já foi eliminado duas vezes, a RNG colocando ordem na casa. Colocando ordem na casa, e a pressão moral, é, o Faker tá fora, mas o Faker é o tipo de jogador que quando tá nesse tipo de situação, quando um time tá focando muito ele, ele sabe se acalmar e voltar. E a Zir é um campeão que pode fazer isso, ele pode jogar na backline, ele pode jogar mais seguro, então o foco é bom, é bonito de ver, a torcida tá indo à loucura, é o Faker caindo, sem parar, é abate atrás de abate, mas, obviamente, a RNG tem que saber depois disso, trabalhar o mapa, pra aproveitar essa vantagem de ouro, e ter uma vantagem real em cima da SKT, e não só 3 abates. Tem tudo nas mãos pra isso acontecer, vem fazendo um ótimo início de jogo, um killing spree, já de cara, pra LeBlanc, são 3 eliminações, então, realmente, é bastante coisa, não é nada a se descartar, uma LeBlanc potente, assim, desde o início do jogo, é algo a ser usado. Tem que fazer mais roaming, até tentar entrar um pouco mais, ajudar as suas rotas laterais, o topo, a rota inferior, tentar distribuir um pouco dessa grande vantagem, que a equipe da RNG conseguiu no meio, pra equipe inteira, aí sim, eles vão conseguir, solidificar o seu jogo, porque aquilo, o fake tá sendo focado, é um tempo inteiro no meio, o LeBlanc vai crescer, sim, é muito importante, o LeBlanc com esse poder de assassinato, mas se o Duke conseguir controlar a rota, se o Beng se fazer um ótimo desempenho, olha o farm, 59 a 49 na rota inferior, o Beng vai conseguindo fazer o trabalho dele, não morreu, tá conseguindo farmar um pouco, pode tentar impor o seu ritmo, na rota do topo tá bem igualado, 64 a 66 de farm, talvez SKT agora, deixe um pouco esse meio de lado, pra tentar focar o seu jogo, nas mãos das suas rotas laterais. É, mas ele ficar no meio, também ajuda as rotas laterais, pelo simples fato de que, você vê, o Azir não tá farmando, você pode ver no minimap agora, o fake ele tá bem recuado, porque se ele chegar perto, pra farmar, ele vai levar o dano, se ele usar o Hull, não para, ele vai a todo momento, toda a brecha que ele tem, o Tankente subiu pra tentar ajudar, o Blank foi ali pra tentar ajudar, então quando você bota esse tipo de pressão, no meio constante, em cima de um mapa que já tá debilitado, e que tá puxando pra cima de você, o faker tá tentando empurrar, pra justamente não deixar o Azir ao Hull livre, você força a rotação, do caçador adversário que vai querer ajudar, não quer deixar o Azir ficar tão fraco, seu suporte sobe também, pra tentar fazer alguma coisa, então você tá botando esse tipo de pressão no mapa, porque você tá aliviando a pressão, de que outros membros colocariam, nas outras rotas, pra tentar ajudar o meio, então é uma forma também, de ter sua presença no mapa, sem sair do lugar. E olha só, de novo investido pra cima do faker, vem chegando o Blank, acaba passando em branco aquela lança, e é exatamente como você tinha comentado, né, chega de novo, pressão do jungler, ele quer cobrir, precisa segurar um pouco o faker, dá um pouco de proteção, foi pra cima, agora do Wolf, engole seu companheiro, o Bang na hora, quebra a iniciação, tem o teammate por aí, tá muito próximo da borda, vai fazer a interceptação o Wolf, vai tankar tudo, vai ligar o seu escudo logo na sequência, o Bang acaba perdendo metade da vida, mas poderia ter sido muito pior, até porque, o MLTG tava já na rota inferior, pra ajudar a sua equipe a garantir mais uma eliminação, mas acabou saindo bem tranquilo a SKT. É, e o Blank tá sendo bem inteligente, ele percebe que o MLTG quer aumentar a vantagem da sua equipe, ele quer crescer o jogo, com mais abates, e ele fala, tá bom, meu aziro vai ficar debaixo da torre farmando, ele não vai ter espaço pra nada, eu vou tentar ali aparecer entre campos, mas eu vou farmar, vou fazer o que a Nidali faz de melhor, que é limpar o mapa em menos de um minuto, então, ele continua nesse ritmo forte, muito, muito bom, mantendo uma certa vantagem de cima da MXG, enquanto isso, a gente pode ver, né, que a torcida aí, continua pra SKT. Pois é, é muito difícil a SKT não concentrar a torcida, né, a equipe de grande renome, atual campeã do mundo, a voltação é feita pela internet, né, não é lá, o vivo na China, porque aí sim, se fosse a Nidali, ganharia tudo, olha só o Wolf, salvando seu companheiro, mas ele teleporte, a situação pode complicar, o Ben Guilza, a cura, ele vai sendo focado, pra cima dele, consegue escapar, por enquanto, vai estourar o Ultimate, o Nidali continua vivo, sensacional, a cura da Nidali do Blank agora, mas tem o Ultimate, no Graves, desceu agora o Xiao Ru, pode dar muito ruim pra equipe da SKT, a outra ainda continua, a torcida vai vibrando, muito dano sendo causado, pra cima da SKT, que já recua, e a onda de Minions, chega nessa torre, e a RNG, o que parece, também vai deixar de lado, essa ofensiva, já conseguiu a eliminação, gastou alguns feitiços, tá valendo, esse é um cenário perigoso, agora pra existir ao rol, ele vai tentar defender a torre, mas ele tá achando pouca dificuldade, do Faker, saiu muito bem, é, Faker foi embora, saiu, saiu muito bem, conseguiu utilizar ali, os seus soldados, pra se reposicionar, não gastou flash, não gastou purificar, tá lá o Blank, mais uma vez, rotacionando dentro da sua selva, ele vem farmando melhor, sim, mas como a gente já comentado, ele precisa ser automaticamente, ajuda da sua equipe, tá aí o lance mais uma vez. Muito dano pelo Wux, mas o Wolf, com reflexos, é de outro mundo, que ele faz com esse tankate, né, com o rápido ele salva, os seus aliados, aqui Looper, fez uma boa iniciação, gastou flash pra isso, e Graves só garantiu, ali pra cima do Bang, Zerru tentou entrar nesse momento, pra cima do Duke, acabou parando o replay no meio, mas ele tivesse conseguido o combo, pra cima da Poppy, e eliminado ela também, a vantagem da RNG, seria monstruosa nesse momento, por enquanto, fica ali em um, um mil de ouro, um pouquinho, e o azul ficou com o blank, é, isso é ruim, Volker agora perdeu pela mata, olha só agora, o Wolf situação complicada, o mata vai segurando, o teammate agora, a dual, o Jin vai batendo bastante, afossou o flash, é muito bom essa situação, agora pra equipe da RNG, tirou o feitiço do bot lane, né, do suporte da equipe da SKT, e a situação pro Faker, que já tá complicada, fica feia agora, sem azul, é difícil, ele já tá recebendo uma grande pressão, do Xiaohu, ele já foi eliminado duas vezes na partida, não tá conseguindo farmar, sem esse azul agora, o Faker pode e vai, receber uma pressão muito maior, é, pelo menos ali, ele pode farmar um pouco mais, sem pelicumana, não, mas é, não é nada bom, ele não tem dano, ele não tem a velocidade de ataque, ele gostaria de ter já nesse momento, que ele teve que fazer defesa mágica, pra não ser estourado, então é uma vida difícil pra ele, enquanto o Ux vai ser pego, olha só o dano pra cima dele, tem expurgo na sequência, mas ele conseguiu sair ao custo da sua cura, acabou gastando o seu feitiço por ali, conseguiu o seu recuo, então ambos os atiradores agora estão sem cura, olha só na rota do meio, o Xiaohu tentando causar o dano em cima do Faker, não poderia ficar muito tempo por ali, tava também arriscado ele receber aquele ultimate, voltando à distorção, vai minando as defesas, aos pouquinhos ele tenta fazer aquela entrada, ele sabe que tá mais forte, tem mais imposição de rota, então ele vai tentando impor o seu ritmo. Sim, o Xiaohu tá bem tranquilo no jogo, ele tá em partida excelente, 3 barra 0, não tem muito o que falar, o MLXG também tá sensacional, porque ele tá conseguindo abates, tá conseguindo assistências pra sua equipe, e ainda tá mantendo relativamente, um farm parecido com o da Nidalee. Faker parece que quer fazer alguma coisa no mapa, ir pra cima do Maokai, não é exatamente a coisa mais fácil do mundo, extremamente resistente, muito difícil de matar, embora ele não tenha o flash, ainda seria uma jogada complicada pra um Azir sem muito dano, enquanto no meio, não tem troca lá embaixo. Mas aqui embaixo tem troca sim, o Mata foi pra cima, mas de novo, o Wolf muito atento, o Bang nem apanhou, na hora que o combo foi realizado, o Azir, ou desculpa, o Lucien já tava na barriga do Tankente, salvo, seguro, tranquilo, mas o outro Lotherhand já apanhou um pouco, tem que ficar atento, o Ux ali tá com uma parte da sua vida já consumida, vão se encontrar os caçadores agora, dentro da selva da equipe de SKT, mas sem maiores prejuízos pra ambos os lados. É, o SKT tá segurando muito bem, estagnaram o jogo já, já parou ali, mil de ouro, então, aliás, tava, é, mil e duzentos, agora é mil, né, vai ali, flutuando nessa área, não deixa a vantagem aumentar ainda mais pra equipe chinesa, então, os coreanos mostrando por que são tão temidos, porque, mesmo quando eles estão atrás, não é, não é bem assim que funcionam as coisas. É, esse é um ponto muito importante que você abordou esse kit, a gente tem três, quatro eliminações, na verdade, nas mãos da equipe da RNG. Mas nem objetivo. Não tem objetivo nenhum, perfeito, então o SKT sabe que tá muito seguro ainda, eliminações vêm ao longo do jogo, e mesmo que você não pegue essas eliminações, você pode superar muito bem isso com os objetivos da partida, o Aralto acabou de ser feito, vai vir dragão já já, provavelmente pra uma das equipes, né, as torres estão ali alvejadas, mas não é uma catástrofe ainda, o Faker perde metade da vida, mas não vai pra cima o Xiaohu, ele ainda tem ali o seu bônus azul, vem chegando também o Graves, então o SKT vem tranquila, né, ela sabe que tá sendo muito pressionada, o Faker não tá conseguindo dar o seu máximo, na rota inferior também tem muita pressão, né, o Bang foi eliminado com a ótima chegada do Graves, né, mas mesmo assim, o jogo tá no início, o jogo não tem objetivos no chão, tá tudo em aberto, qualquer coisa pode acontecer, então é esse controle, é essa paciência que a gente vê, que o SKT tem um certo domínio, do que sabe do seu jogo, não dessa partida, né, do seu próprio jogo, mas a RNG, com essas eliminações, não consegue avançar muito, isso é algo realmente a se observar. E aí novamente Bang, gasta o Spurgeon lá embaixo, não vai levar ninguém, é só pra empurrar mais, novamente, você força o adversário pra debaixo da torre, ele não tem muito espaço pra fazer o jogado, a mata vai pra cima no entanto. Olha só, mas ele também já apanhou bastante, vem chegando o Graves, mais uma vez o ovo consegue engolir, vem chegando também o Blank por ali, já afasta qualquer tipo de engage da RNG, que foi pra cima até um pouco temerário, né, tava com pouca vida, poderia ser uma situação ruim pra ele, estavam confiantes no dano do Graves, mas SKT de novo, com a liderança do Wolf, conseguiu sair com tranquilidade. Mata não tem medo de pouca vida, ele sabe que o seu All-Star pode fazer, no jogo contra a CLG, ele iniciou uma team fight. Mas não era só ele também, né, tava o Ux com pouca vida. Sim, sim, mas ele sabe muito bem quando ele pode abusar, e é um jogador excelente nesse quesito. Mas voltando no ponto do controle, né, das vantagens, é o que eu comentei mais cedo. O Ziohu pegou três abates, é linda, bonita, uma LeBlanc, forte no início, mas, só abate, não vai te ganhar o jogo. Precisa de objetivos, precisa desse extra, né, do que faz você ganhar o League of Legends, que é chegar no Nexus adversário, que é chegar na base adversária. RNG, por enquanto, não fez nada disso. Pois é, você precisa progredir no mapa. Se você ficar parado no meio, pegando a eliminação, você não vai pra lugar nenhum. Claro que a eliminação ajuda, você garante um pouco mais de ouro, você fica na frente, mas o mapa, o domínio, a expansão, é o que garante realmente essa vitória. O Flaker, de novo, perde praticamente metade da vida em um combo ali, por parte do Xiaohu, mas ele tá sempre atento agora, ele não vai mais cometer aqueles vacílios, pelo menos ao que parece, né, tá conseguindo se reposicionar muito bem. A equipe chinesa ainda coloca muita pressão, ainda de certa forma domina a agressividade do jogo. Claro, eles têm essa leve vantagem, estão à frente, e olha só o Mata, mas olha só o Wolf, não tem brincadeira, pra cima do Faker, já chega colocando ordem na casa, porém, agora sim, a RNG consegue o seu primeiro objetivo da partida, leva a Tier 1 da rota do meio, que era o lugar mais pressionado realmente na partida. E esse é importante, levou o objetivo. Vão levar o Dragão também, pelo que parece, todo mundo tá descendo pra lá, devem parar o Lúcio no meio do caminho, quem sabe conseguir mais um abate, mas o Malkai já tá lá em cima, o Looper tem teleporte, Duke também, então eles podem, ou se parar, ou os dois irem por uma teamfight, enquanto isso, não, a RNG também não vai tentar o Dragão. Pensei que eles iam tentar forçar, mas decidiram por ficar no objetivo, enquanto o Seu Ruto tá de olho no Faker. Vai mais uma vez tentar essa agressiva, ele consegue causar bastante dano, mas de novo, o Faker bastante veloz ali na sua reação, consegue se distanciar, o Wolf vem subindo pra dar cobertura, será que ele vai conseguir fazer alguma coisa? Não tava muito longe o Faker, ele só vinha subindo somente o suporte mesmo, era pra colocar uma sentinela, ter um pouco de noção do deslocamento da equipe chinesa, onde eles vão estar. É, o Tunkate ia aparecer pra testar quanto tempo ele demora pra morrer pra LeBlanc, não tinha muito pra fazer e não. Blank, continuando num ritmo bom de farm, continua se mantendo com Graves, embora não tenha assistência, nem abate, a diferença entre eles não tá tão grande no momento. Enquanto isso, Duke e Looper, mesma coisa, o placar, de minions deles estão praticamente iguais, é muito, muito empatado. Enquanto a gente vê lá embaixo o Blank e o Wolf já tentando o tipo de evasão, mesmo esse KT perdeu o torre, não abriu o placar ainda, mas eles não tem medo de ninguém, eles são corajosos e eles vão pro dragão. Pois é, tá ali o Wolf e o Blank, o Wolf que tá incrível, tá onipresente no mapa, salvando o Tunk, sempre que pode, salva o Faker, salva seu companheiro Bang várias vezes, se apresenta agora o Mata, ele vai ganhando um pouco de visão, utilizou o golpear ali um pouquinho cedo ali, mas pra garantir a eliminação desse dragão, primeiro do jogo é da SKT, de novo abordando aquele ponto, SKT perdeu a sua torre do meio, mas mesmo assim vai tentando segurar o mapa ao máximo, a RNG tem a vantagem, precisa utilizar mais, precisa ir em profundidade, tentar garantir um pouco mais de objetivo, já conseguiu a T-1 no meio, um grande feito, precisa aumentar esse ritmo, tem a vantagem, usa ela. Sim, esse é o problema de o seu midlaner não ter o teleporte nesse momento, que se você tem um teleporte duplo com o Maokai, você consegue forçar muito mais o jogo, você consegue utilizar o flanco melhor, pra daí sim, forçar um 4 contra 3, um 5 contra 3, e acelerar a partida, ele tá com incendiário, ele procura assassinatos, ele procura a troca, o duelo com alguém, mas ele também não está achando que ele tá focando muito no Faker, agora é aquele momento, já levou a T-1? Ok, tá na hora de parar de focar tanto o Faker, porque ele tá farmando, ele vai ficar do jeito que ele tá, ele não vai cair pra você, ele não vai vacilar do jeito que você quer que ele vacile, e é hora de procurar um novo alvo. Foi o que a gente tinha comentado um tempo atrás, ele tem 3 eliminações nas mãos, ele precisa fazer roaming, não tem teleporte, então vai andando, você tem um grande potencial de deslocamento, você consegue fazer com a distorção, uma cobertura de espaço muito boa, dá pra chegar, ir pra sidelines com mais facilidade, mas é como você falou, parece que ele tá obcecado pelo Faker, ele não quer deixar o Faker jogar, espalha a vantagem, faz a RNG crescer em todos os lados, porque se você tem tanta vantagem assim no campeão só, sim, ele fica muito forte, só que se ele não tiver no lugar certo, na hora certa, essa vantagem vai acabar sendo desconsiderada. Agora a RNG faz a cobertura da rota inferior, tá o Grails logo ali embaixo, mas também tem a chegada do Blank, vai ficar um 3 contra 3, a torre ainda fica de pé, perseguição pra cima do mato, ele tem bastante resistência, tem bastante vida, recebe a herança ali, ali agora, ele tem ultimate, mas ainda não usa, teleporte, vem chegando, vai estourar essa luta, garantir um pouco de lentidão, é muito importante, o combo foi feito pra cima do Minion, não pega ninguém praticamente, vem chegando a pop, consegue segurar por enquanto o Grails, ele é foco, vai apanhando bastante, a RNG iniciou, mas foi muito mal, o Looper agora conseguiu nos unhar, faz a mitigação do dano, e a RNG permanece ainda viva. Looper salvador, porque a RNG foi toda quebrada pra essa briga, um de cada lado, mata errando o combo, e no fim das contas, a SKT só não virou, porque eles também ainda não tem tanto dano pra responder imediatamente, foi, e aliás, e também faltou uma lança nela ali, se aquela lança no mata tivesse pego, um pouco antes dele voltar pra briga, você teria um suporte a menos, e aí a SKT comprava essa briga, não importava, dava a perseguição do seu adversário, mas no 5 contra 5, eles preferiam não testar, o Gustavo de vida cheia ainda, o Duke vai pra cima dele, mas o mata tá do lado. Pois é, já consegue acertar o combo, situação complicada agora, o Duke pode ser eliminado, mas ele consegue gastar esse flash agora, vai ficar em posição de segurança, perdeu quase metade da vida, mas mesmo assim, a equipe da RNG faz a pressão, tenta as lutas, eles iniciaram aquela teamfight contra o teleporte na rota inferior, isso que até respondeu muito bem, mostrou que tem força, mostrou que pode jogar pra cima da equipe da RNG, mas mesmo assim, como você tinha comentado, eles não vão arriscar, eles não vão jogar de qualquer maneira, imprudente, e arriscar perder, mais ainda essa desvantagem que ele já tem. Sim, agora a Royal leva mais uma torre, a SKT tentou uma inversão, não conseguiu levar lá em cima, eles tentaram forçar a pressão de uma Okai, o Xiaohu tentou chegar também pra ajudar, não conseguiu, um ponto importante do Xiaohu, não tá fazendo esse roaming, achando esses assassinatos, é pelo fato, opa, ele vai achar o Blank agora, não, ele retornou, mas ele não tá achando esses assassinatos, é que a visão da SKT também é muito boa, não é só o demérito da LeBlanc, que ele não tá fazendo, ele quer fazer, mas ele não consegue, porque, tanto a visão, quanto o senso de jogo, o SKT é muito forte, eles falam, ok, a LeBlanc, é um campeão que trabalha muito bem na névoa, trabalha muito bem quando não tá sendo vista, é importante pra ela não ser muito vista, porque, você, bota o medo no seu adversário, você força eles a recuarem, coisa que ele tá fazendo bem, mas ainda não achando, nenhum resultado, e agora a Duke lá embaixo, muito longe. Pois é, vai apanhando do Graves, mas ele tem muita resistência, chega agora, o Charru se complica a situação, permanece vivo por pouco tempo, garante eliminação, é mais um pra RNG, 5x0 no placar, consegue ampliar um pouquinho mais a sua vantagem, as coisas vão se complicando, já agora, são 4 mil à frente, a SKT tem uma desvantagem que se amplia a cada momento, não pode dar esses vacilos. A SKT não tá achando uma brecha, não tá achando tempo pra respirar, a RNG não para essa pressão, eles não param de trocar a visão, eles tão limpando muito bem, tudo que o Blank tá colocando, junto com o Wolf, então, é um jogo extremamente disputado, mas por enquanto, quem leva a vantagem, é a equipe chinesa, novamente, torcida do lado, com certeza apoiando demais eles, e agora, você vê o replay, o Duke, muito, muito longe, já tinha gastado o flash na jogada anterior, ele, não tinha tanta visão na sua própria selva, então acho um motivo que, não era pra estar tão longe assim, né, e chega o Xiaohu e o MLXG, sempre ativos no mapa, procurando esses lances, procurando esses momentos, RNG agora, com 4 mil de ouro de vantagem, maior vantagem que a minha equipe já abriu, em cima da SKT nesse torneio. Perfeito, né, realmente a SKT vai tentando ali, se manter no seu ritmo, mas a RNG tá mostrando que vai conseguir se impor durante essa partida, vai conseguir ampliar cada vez mais essa vantagem, pelo menos se seguir esse ritmo, né, 5x0 até agora, uma pressão grande que eles iam fazendo no mapa, já são duas torres conquistadas, né, caiu a rota inferior, né, eles vão aumentando cada vez mais esse ritmo de partida, a SKT mostrou que parecia ter um plano, parecia tentar se agarrar a esses objetivos e tentar levar esse jogo cada vez mais tarde, ainda tá passando esse plano nesse momento, né, essa amplitude de jogo que eles têm com o passar do tempo é muito favorável, é uma composição de late game, tem o Azir que segura bastante esse jogo, será que vai ser o suficiente pra no late game eles terem esse momento de voltar? Ah, complicado, mas, obviamente, tem um pico muito forte na SKT em breve, o Azir tá com os dois itens, não é uma Reliance ao segundo item que seria o ideal pra ele, pra ele ter aquele controle, que ele ter aquela lentidão no meio da briga, mas ele tem uma defesa boa contra o Zerru, tem agora a velocidade de ataque que ele gosta e já consegue ter uma presença na briga um pouco melhor, o Duke ainda não tá tão resistente, ele tem a manopla somente, não terminou sem blanch, nem capa de fogo, ele tá queimando o meio termo entre os dois, deve terminar a capa daqui a pouco, enquanto o Blank, não dá pra ver, né, quanto tá a assombração das eras, mas, com ele terminado, ele já tem um pouquinho mais de vida, pode tentar entrar na teamfight melhor, sem ser explodido, como aconteceu nos primeiros lances no início dessa partida, então, SKT tá chegando daqui a pouco, no momento do jogo, que eles podem tentar sim, uma jogada pra empatar isso daqui, e tirar a RNG dessa zona de conforto enorme que eles estão no momento, e eles tentam fazer uma jogada agora, se escondendo no mato. Pois é, eles vão tentar uma coisa, mas já saem, demorou demais, a equipe da RNG não tava por ali, tava um pouco distante, a rua tava logo embaixo, ali bem próximo do Faker, como a gente pode ver no minimap, que vai fazendo aquele recuo, né, SKT tenta achar o momento, né, eles vão ter essa paciência, eles têm que ter essa paciência, sua composição pede isso, mas, ao mesmo tempo, a paciência não pode significar liberdade contra a equipe da RNG, eles têm que esperar, sim, o Faker vai crescer com seu azir, né, a equipe da SKT pode ter um momento de late game, mas a RNG vai tendo nesse momento de jogo, uma certa liberdade pra fazer os objetivos, mais um dragão que acontece, mas é o primeiro da equipe da RNG, e foram duas torres pro chão, 5x0, um pouco de ouro à frente já, pra equipe chinesa, mas ainda me parece, mais uma vez, ressaltando, que a RNG não está querendo, ou tá um pouco receosa, de usar essa vantagem de maneira mais incisiva, né, mas é até compreensível, porque do outro lado é SKT, você fica um pouco receoso, se você der um passo em falso, vai ser punido, mas, mas, mesmo assim, é uma vantagem expressiva, principalmente com essa LeBlanc, dá pra trabalhar um pouco mais, tentar fazer uma entrada, e tentar garantir mais mapa, tentar garantir um fluxo melhor, pra equipe chinesa nesse jogo. É complicado, SKT tá jogando muito recuada, eles vão todas essas brechas, quem deu a brecha foi o Duke, naquela jogada anterior, mas agora ele também já aprendeu, aparece alguém por perto, se ele acha que ele viu alguém, numa sentinela, ele já recua, não sei que tenha ajuda, então, é bem complicado, um momento pra RNG, achar essas jogadas, e eles tão tentando, o Zerru não para de andar no mapa, normalmente, sempre trabalhando na neva, sempre trabalhando sem ser visto, o que, qualquer assassino, é a coisa mais importante que tem no jogo, enquanto isso, o, o, o MLXG, o, o MLSG, né, o Graves, não para também, de andar pelo mapa, ele tá sempre procurando alguma coisa, ajudar, normalmente a LeBlanc, que tá sempre muito próximo dela, pra ver se eles conseguem, levar mais alguém, conseguem mais aquele abate, que pode dar a torre, e agora olha lá em cima, LeBlanc tá sozinha, vai conseguir dar um pouco de dano na torre, quem sabe até levar, isso é mais um objetivo, pra equipe da RNG, eles vão tentando, aos poucos, abrir espaço, mas quanto uma equipe, que tá tão recuada, jogando naquele modo tartaruga, que a gente diz, é complicado. Pois é, realmente a equipe da RNG, tenta achar essas brechas, o Skate se defende como dá, a gente vê agora o Skate subindo, em massa, pra essa rota superior, enquanto a tentativa do Xiaohu, de levar aquela torre, era efetivada, o Faker tá por lá, o Wolf também vem se aproximando, mais uma vez, ressaltando aquilo, o Wolf precisa fazer essa proteção, ele precisa estar nessa perseguição, de conjunto, agora o Duke vai encontrando, mais uma vez, com o Lupin na rota inferior, são dois campeões muito resistentes, ainda vai ganhando um pouco mais de tempo, pressão pra sua equipe se apresentar, já chega o Graves por ali, o Duke de novo, muito avançado, será que ele vai ser eliminado mais uma vez, um dano gigantesco, mais avocê torcida, jogou pra cima, parece que vai ser eliminado, chega agora, o Bingha Curve foi utilizado ainda vivo, a SKT pode garantir as suas eliminações, a perseguição viram 3 contra 2 agora, a sua sua complicada, ovo é permitindo esse dano, parece que vai ser ficado pela sua equipe, já chega também, o mata pro resgate, ainda vivo, garante a eliminação do Bingha, é o milagre chinês! Looper é imortal neste Maokai, ele não caiu com, tankando 3, por muito tempo, isso é surreal, surreal, surreal o que fez o Looper agora, o MLHG novamente muito bom, na hora de entrar e sair na briga, sabendo as suas brechas, ele viu quando o Mata chegou, o Mata falou, vai, vai que eu vou parar o Lúcia, e ele conseguiu, muito bem jogado agora, Duke acaba saindo, né, pra tristeza da equipe chinesa, por muito pouco, ele não caiu, e outra, foi o ult do Graves, o ult importante pra essa troca, seria importante essa troca, que ele gastou cedo, e agora, ele sai da briga, ele tá tomando o Spurgo, Looper, praticamente morto, quando voltamos pra briga. Voltamos pro Ao Vivo, de novo o Duke, já tem eliminação no Fake, de novo no 1 contra 1, 8 a 0, o RNG vem pro 9, o Duke agora tenta sair, perseguição contra os jogadores, o Lente não pra cima dele, não tem mais torre, sem escapatória, diga tchau, amigo, o Wilkes garante a eliminação, a China vai atropelando, dizimando a equipe coreana, e agora sim, neutralizado, o Blank consegue a primeira eliminação da SKT, mas o quão impactante é isso no jogo, Skit, 9 a 1, já são 3 torres no chão, a rota inferior completamente devastada, é impactante porque não é de zero, é impactante porque eles abrem o placar, pra alguma coisa, mas olha aí, o Faker saindo do seu lado, se eu falou, opa, você mata o RNG, consegue rotacionar muito bem, luta, que é sua especialidade de maneira muito inteligente, fez uma ótima pressão no Faker, logo no início do jogo, não deixou ele crescer, não deixou ele aparecer pra partida, mas mesmo assim, SKT se mantém viva, se mantém ainda respirando, consegue farmar muito bem, vem se mantendo nesse ritmo, que é muito importante, manter esses fundamentos básicos do LoL, já que eles não conseguem expandir a sua luta, controlar essa lane, enquanto agora, a SKT vai vendo a presença da equipe da RNG dentro da sua selva, com esse azul sendo roubado, o Blank pode tentar contra essa ação, mas fica nas mãos da equipe chinesa. fica nas mãos da equipe chinesa, com um belo controle do jogo, e uma coisa importante do nosso Yahoo, isso é sua itemização, penetração pura, ele tá ali com o centro abissal, e o cajado vazio, então, não tem quem segure o burst dele nesse momento, até o Faker e o Blank, que fizeram o centro abissal, não conseguem segurar muito não, se ele acertar o combo completo, é muito, muito difícil resistir a essa LeBlank, principalmente o Bang, o Bang, se o Rússio que aperta, ele desaparece. Realmente, tá muito forte a LeBlank, a gente já viu o potencial, 4 barra 1 barra 1, muito forte, traqueão sendo executado, enquanto o meio é pressionado, mais um pra equipe da RNG, vão conseguindo aos poucos, aumentar, ampliar o seu domínio, fazer que esse ritmo cresça bastante, tá aí então, um bom domínio, aos 33 minutos de jogo, o SKT parece que não consegue essa resposta, esse jogo pode ser considerado encaminhado, GSTV, o SKT com sua composição, tem uma grande chance de voltar ainda. Olha, eu não consideraria encaminhado, acho que a Royal tá jogando, por passando, se a Royal não conseguir uma vantagem expressiva, não conseguir um objetivo grande, um barão, o mesmo inibidor, se eles não conseguirem se pôr de verdade nessa partida, a SKT sempre vai ter uma chance de voltar, o Azir sempre permite que você se proteja na sua própria base, e volte pra partida, e é isso que a SKT tá procurando. Eles só querem segurar o jogo, manter o jogo até o late game, e tentar, em um erro da Royal, vencer a partida, uma equipe que ainda não cometeu grandes erros, e é isso que a SKT tá esperando, e é nisso que a SKT tá dependendo. Mas nesse ponto, eles não tão só deriva, eles tão farmando muito bem, eles tão se mantendo vivos, e tão cometendo o mínimo de erros possíveis, mesmo sendo de vantagem. É um jogo que tá sendo muito bem executado pela SKT, mesmo ele sendo saído atrás. Perfeito de receber, como eu tava comentando antes, é bastante farm ainda nas mãos da equipe coreana, eles vão tentando se manter, como dá, lógico que como a RG tá jogando pra frente, como tem uma composição de bastante dano, eles vão abusar disso, olha só agora o dano que o Blank recebe, mas vezes assim ainda permanece vivo. A SKT, como a JST acabou de falar, vai tentando se agarrar no seu jogo posterior, no seu late game, tem essa possibilidade, eles têm uma composição que serve bastante pra isso, olha só, agora o Mata tentando ir pra cima, mais uma vez o Wolf faz a proteção pra cima do Faker, ganha um pouco mais de tempo, vem chegando o teleporte na jogada, ultimate logo na sequência, o Wolf acaba sendo alvejado, vai sendo pego também pelo Charro logo na sequência, que apanha, apanha bastante, a luta pode virar agora, o Luka vem indo pra cima, causa bastante dano, o Mata vira o foco, chega também o Looper, vai fazendo a mitigação de dano, a equipe da RNG desiste da batalha, a SKT também vai batendo em retirada, sem eliminações, mas olha só, mesmo com a vantagem da RNG, é uma iniciação que não deu eliminações, é aquilo que a gente tava comentando, o SKT vai se segurando, vai tentando manter o seu ritmo. É aquela outra quebrada da RNG, que eles fizeram lá embaixo também, há pouco tempo, mas eles estão jogando de uma forma bem interessante, eles não estão abusando, eles não estão no over-extend, eles estão sendo bem inteligentes em não entregar o jogo, simplesmente isso, não entrega o jogo, eles pegaram o jogo que eles fizeram contra a CLG, e falaram, olha, isso aqui tá errado, a gente não pode fazer isso de novo, tentar entregar tantas vezes seguidas, e simplesmente segurar, ser calmo, e procurar, como o GSTV falou, as pequenas brechas, os pequenos erros, aquele passo mais pra frente do Blank, aquele deslize do Faker ao tentar levar uma torre, o Duke splitando, achando que tá tanque demais, pequenas coisas que eles estão achando, pra aumentar essa vantagem. Zéahu, toma aí uma lança, vai ter que ficar um pouquinho mais secuado, mas, agora, ele tá com um pico bem interessante da Levante. É aquele ponto, a gente precisa ver quem vai executar melhor a sua proposta, a sua formação, vai pra cima, mata mais uma vez, tenta a iniciação, perseguição bem de perto, a equipe da SKT, que vai bater em retirada. A RNG, com sua força de ataque, com seu poder já alcançado, com a vantagem de oritas que eles acumularam, ou a equipe coreana da SKT, que tem o seu plano de jogar pra trás. Vai tentar segurar o máximo possível, a execução vai contar tudo nesse jogo, China e Coreia, vem travando uma batalha de táticas importantíssima agora. Sim, e a Nidalee é muito forte pra isso, olha, o Nidalee tá indo pra cima, eles vão iniciar. É o que a equipe deixa aí, a NG, que eles precisam nessa luta, eles não podem deixar a SKT crascer com o tempo, o Nidalee vai ser alvejado, apanhando bastante, vai ser eliminado, é bom pro Zéahu, a luta vai continuar, um sim contra quatro de novo, o VOL faz a proteção do seu companheiro, o Benguete não sair, o Faker fecha a porta, dois jogadores de SKT vão bater em retirada, o Mato vai se apresentar, ele dá por ali o combo pra cima da Arunguejo, ainda tem o Pulverizar, ele vai tentar a perseguição, acaba passando em branco o seu combo, na verdade só o Pulverizar, e enquanto isso, mais eliminação agora pra S.Wolf, não tem top, não tem suporte, e eles ainda vão continuar, o Mato pode fazer a linha de frente, o combo vai voltar já já, eles podem ir pra cima, o Faker fica um pouco mais pra trás, vai se deslocando, não tem tier 1, não tem tier 2, mesmo assim o Faker consegue sair com um bom flash. Muito bem jogado pelo Faker agora pra poder sair, mas de qualquer forma a RNG fez melhor, eles iniciaram melhor, eles dividiram a SKT, e tiraram o membro mais importante, tiraram a linha de frente, tiraram a Pop, ela ficou sozinha contra a equipe inteira da RNG, enquanto a SKT só queria fugir, só queria escapar, só queria sair dali, eles acabam perdendo também o Wolf mais tarde, e eles vão continuar a pressão, o Faker tem que tomar muito cuidado com esse posicionamento avançado dele. Pois é, pode se complicar, tá com pouca mana, mais uma vez roubo de azul, de novo ficando com a equipe da RNG, que não é mais dele. Pois é, esse azul já é da equipe chinesa. Acho que ele, os últimos dois ou três foram pra equipe chinesa. Se não me engano dois, eu não lembro que a equipe chinesa. Eles estão com controle de mapa excelente, a gente vai ver o replay agora, se você ver. A equipe da SKT toda foi pra cima, mas o Looper, ele indicou que ia iniciar, o Duke viu o Xiao Ru, olhou a ISK e falou, ah, eu vou lá. Mas não deu tão certo, porque o Xiao Ru, novamente, jogando um posicionamento impecável, olha o que ele faz agora. Faker e o Blank, os dois viram nele pra tentar gastar, e gastam tudo, e não acertam nada. Ele, tá sendo a distração principal, da equipe, da RNG, pra esse jogo, e ele tá se posicionando de, forma maestral. Muito, muito bem feito por ele mesmo até agora. Enquanto isso, a RNG vai tentar forçar o Barão agora. E olha só o UF, chega, é evaporado, o suporte da SKT, mesmo assim, continua indo o teleporte, o Duke, ele completa, vai chegar pra tentar a luta, saque rápido pela parede, o Barão é parado pela equipe da SKT, que vai perder no seu suporte, de novo a iniciação, o ritmo da China é esse, não pode deixar a SKT crescer, é buscando, é continuando o tempo inteiro, o Duke agora é pego nas correntes, mas ele consegue sair no momento final, não é atordoado por ali, vai fazendo evasiva, a SKT chega na rota do meio, planta a sua torre, juntamente com o Faker, perdeu o seu suporte, 20 segundos, a RNG aos pouquinhos, tenta ir morriscando, um aumento da sua vantagem. Sim, eles estão fazendo isso, bem demais, agora a Levanque, vai levar a Tier 2, lá de cima, vai levar mais uma torre, eles vão tentar forçar o meio, também pelo que parece, eles encontraram o UF, levaram só o suporte, não é tanta coisa assim, mas uma torre, é extremamente importante, esse é o ponto principal, dessa troca, e essa composição da RNG, está se mostrando agora, o DIN, para trabalhar na distância, para não cometer o erro, de ser agressivo demais, por exemplo, se fosse um Lucien, aqui no lugar do, né, para o Ux, ele poderia facilmente, cometer o erro de, ir um pouco longe, para tentar dar o dano, e você pega o DIN, não, ele fica lá atrás, ele fica tranquilo, ele utiliza seu W, utiliza seu Q, utiliza seu Out, para iniciar e controlar a briga, e entra quando o Mata, fala para ele poder entrar, para ele poder ir para cima, então, é um trabalho de controle, bem interessante por isso, quanto o Duke, vai apanhando, perde metade da vida, tenta girar o seu teammate, consegue jogar para longe, não, voltou por aí, o Xiaohu, agora consegue segurar muito bem, com a distorção, mas agora, ele é parado, utilizou muito bem a sua habilidade, quebrou o controle de aproximação, no fim das contas, não teve eliminação, mas teve dragão, é o terceiro da equipe da RNG, 12x1, 72 mil de ouro, contra 65, a vantagem vai se ampliando, porém, a SKT também tem muitos itens, a SKT consegue farmar melhor no meio, onde não existe mais meio, mas o mid laner conseguiu farmar melhor, o top laner conseguiu farmar melhor, o atirador conseguiu farmar melhor, então é aquilo, a SKT farmou muito bem, fez o seu fundamento básico perfeitamente, ainda se mantém no jogo, isso é o mais impressionante, a RNG tem a vantagem, tem as eliminações, tem o mapa a seu favor, mas mesmo assim, com 41 minutos de jogo, com 12 eliminações a seu favor, 5 torres a 1, eles não conseguem finalizar, porque a SKT vem jogando na defensiva, eles não morrem, 4 jogadores, 3 jogadores, quando acontece uma morte, é 1 ou 2 no máximo, e automaticamente a SKT faz o recuo muito bom. Sim, e a SKT está esperando, dos dois erros mais prováveis, que a RNG pode cometer, é o Xiao Ru ser agressivo demais, você pegou, tentando flanquear sozinho, longe do time, e ser completamente explodido, ou o Looper iniciar, como o Duke iniciou naquela última briga, iniciar sozinho, ele cai, daí não tem mais front line, não tem alguém para fazer, toda essa mitigação de dano, fica só o Alistar ali, que não é tão resistente, quanto o Malcai, sem o ult, principalmente, então, aí a SKT consegue abusar, dessa brecha, são os dois pontos mais prováveis, da forma que a RNG está jogando no momento, principalmente, com essa Leblanc, que vai para cima do Faker. Olha o dano, que ele causa só, o mid lane na SKT, continua agora, o seu pode ser eliminado, fica mid por mid, no fim das contas, teleporte vem chegando, a RNG não quer parar a luta, mesmo sem o seu mid lane, nem menos a grande fonte de dano, olha o mata, logo atrás, pode tentar o combo em 3 jogadores, vem apoiando, os ultimate, vai tentar levantar o time todo, joga para longe agora, mas vem voltando, o máximo que pode, o Looper, a luta vai estourando, o Looper com bastante vida ainda, consegue sair o Ulx, mas está praticamente morto, a SKT lutou muito bem por enquanto, vai conseguindo zunear, lá de trás, o Ulx vai causando dano, garantindo a lentidão, vai saindo o vil, enquanto isso na bat lane, olha só o que acontece, o Ulx garante a eliminação, e pode vir muito mais, essa pode ser a luta da RNG, olha só a vida do Bang, ainda continua vivo, o Looper acima do Wolf, aqui embaixo tem mais eliminação, pode inclusive ser um Ace, vai continuando a batalha, vão para o Wolf, eliminado, e consegue mais um abate, aqui em cima o Bang, para o avance do seu adversário, elimina também o suporte da Kibri RNG, mas cai torre, tier 3 da bot lane, e tem barão na jogada, barão na jogada, com o inibidor exposto, é o cenário ideal, para a equipe chinesa, jogando muito bem nessa briga agora, já o Ulx foi pego sozinho, foi explodido, mas não antes de levar o Faker, que é o mais importante, ele garantiu um abate junto com ele, o Faker estava fora da briga, não tinha mais controle do Azir, e aí, perna para que te quero, todo mundo corre, e tenta se posicionar, Ulx forçou o seu limite, foi até onde podia, recuou muito bem, a gente vai acompanhar agora de novo tudo, o Seu Rho, é, como eu falei, não tem quem segure, se a LeBlanc acertar o combo completo, não tem quem sobreviva, e agora, isso foi sintoma daquela jogada anterior, dá para ter fugido, se ele não tivesse utilizado o Flash, para tentar matar o Duke de perto da base, mas, ok, é uma troca que ele, não reclama tanto, mata, tenta iniciar, controla bem o Blank, deixa com pouca vida, agora, quase que dá muito errado, se o Ulx tivesse caído aqui, a SKT tinha virado, essa briga, e talvez o jogo, o Looper também tancou a lança, que foi, pouco de sorte, e um pouco de habilidade, muito bem, muito bom por ele, para salvar os seus aliados, e esse último tiro, o último tiro, que dá mais dano, mais importante, acertou, enquanto o Ulx, como sempre, acho que, o lema da RNG, nesse jogo, é, no limite, eles estão jogando, no limite de sua habilidade, no limite das brechas, que a SKT está dando, para conseguir essa vantagem, para conseguir esse jogo, é, muito, 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 interessante, ver como a SKT, pode perder, olha o dano, da Ultima Team Fight, olha só isso, o Faker nem participou, né, o Lucian foi ali, o ganho de dano, mas do outro lado, também, o dano foi muito dividido, né, 11 mil de dano, na Ultima Team Fight, ali o Bang, ele garantiu até a eliminação, antes de morrer, em cima do Mata, mas mesmo assim, acabou não sendo, nada frutífero, para sua equipe, a RNG garantiu, o Barão, está com 4 bônus, né, em cima dos 4 jogadores, que ainda ficaram vivos, somente ali, o seu suporte, que não tem, esse bônus ainda, foi muito bom, para a equipe da RNG, essa decisão, foi muito boa, essa decisão que eles tomaram, a SKT de início, parecia que conseguiria, segurar um pouco, aquela luta, eles causaram muito dano, na RNG, quase foi eliminado, mas, como você falou, no limite, a RNG fez o recuo, que era necessário, a chegada do Luper, foi fundamental, porque ele fez a linha de frente, tanto, tanto, tudo que precisava, e aí, quando a SKT tinha gastado, o que ele tinha de mais forte, a RNG conseguiu voltar, conseguiu utilizar o ultimate, muito bem do Jean, o dano foi acontecendo, aos pouquinhos, as eliminações foram, uma atrás da outra, eles fizeram esse Barão, e agora, as torres serão punidas, cai mais uma, tier 2 da rota do meio, agora, vai abrir um espaço, para a base da SKT. É, se a Ruta, ele está forçada, está brincando com o Duke, ele é perigoso, ele vai para um último hit, quase cai, catapulta, não consegue levar, por muito pouco, mas, a LeBlanc, ele quer levar esse inibidor, ele quer abrir essa base, enquanto isso, o Bang, você falou, 11 mil de, a gente viu, 11 mil de dano, na última briga, está absurdo, esse Lucian, se ele tiver espaço, ele vai carregar, e esse é o ponto importante, o Xiao Hu, pode talvez, até trocar o foco, para o Bang, mas, não tem um alvo fácil, não, para ele, para ele, escolher, para ele priorizar, é, priorizar, escolher, tanto o Faker, quanto o Bang, são importantes. Sim, é isso, porque o Bang causa muito dano, sim, ele tem o Lucian, que está muito forte, mas o Faker tem o potencial de segurar, ele tem o ultimate, ele vai ter ali, os seus soldados, no dano, na distância interessante, então, é muito complicado, você, tentar ir direto no Bang, e deixar o Faker aberto, para defender, se você for no Faker, você pode acabar, sem o alvo do Bang, então, essa luta tem que ser, muito bem planejada, mais um dragão, quarto da equipe da RNG. É, um ponto importante, mais uma condição de vitória, para a equipe chinesa, eles vão chegando mais, eles vão ficando, cada vez mais próximos, de acabar com o jogo, de saírem com a vitória, de serem os líderes do grupo, invictos, passando pelos coreanos, mas, como o GSTV falou, no comentário mais cedo, quando o jogo, vai se prolongando tanto, uma vantagem, de 5 mil de ouro, diminui, uma vantagem, de 10 mil de ouro, diminui, já vira inútil, exato, todo mundo tem 6 itens, todo mundo está com o Elixir, comprado, o que que vale? Nada essa vantagem de ouro, então, eles tem a vantagem, eles precisam de vantagem de mapa, de objetivos, eles tem um inibidor exposto, eles precisam do inibidor, eles precisam do Super Minions puxando, porque, principalmente esse inibidor de baixo, você tem Super Minions puxando por ali, você, abre um pouco de espaço, para o barão, porque alguém vai ter que segurar, talvez se o Duke, se eles conseguirem forçar o TPD, ele aí, abriu por completo o jogo, então, tem muita coisa que a RNG pode fazer, para melhorar essa situação, é boa no momento, mas, não é encaminhado, não é certa. Pois é, como a gente tinha comentado, as tomadas de decisão, vão ser o ponto fundamental desse jogo, vantagem em ouro, território, é muito expressivo, mas é aquilo, o tempo vai passando, vai ficando superfluo, todo mundo tem item, claro, o território é muito importante, nesse ponto, a SKT se conseguiu levar uma torre, então, com a eliminação de, vamos supor, um jogador da equipe da RNG, a progressão não pode ser muito efetiva, porque eles ainda vão ter que passar por uma leva inteira de torres, um 5 contra 4, ainda pode ter defesa por equipe da RNG, mas, a equipe da SKT já está dentro da sua base, então, perder um jogador, pode ser um fim de jogo, é claro que eles têm que jogar com bastante cautela, sabendo que eles podem voltar, porque, uma morte agora, aos 48 minutos de partida, demora muito para voltar, então, cada ponto agora, cada passo dado, é fundamental, para a decisão final do jogo, mas, mesmo assim, a SKT tem uma barreira, muito maior ainda pela frente, porque eles têm que atravessar meio mapa, a outra lista tem que ser muito boa, não basta levar um jogador, para tentar finalizar o jogo. Eles podem tentar forçar agora, talvez, o Leblanc está lá embaixo, do outro lado do mapa, é, mas eles vão ver isso somente agora, então, dá para forçar, porque eles tinham um teleporte do Duke, ia chegar um pouco atrasado do Leblanc, se bem que o Looper, consegue segurar o tempo suficiente, ainda quer tentar levar esse inibidor, não vai conseguir, com o Duke segurando, o Duke agora está diante de guardião, então, tem que derrubar uma pop duas vezes, ou o Zohru também tem umas zonas, o que permite que ele resete, a, a briga em volta dele. A SKT, tenta engatinhar para fora da base, para colocar visão, não é fácil, porque a RNG está limpando a cada segundo, não deixa, eles ultrapassarem o limite, do que seriam as tier 2 deles, então, eles não conseguem, entrar, nem na sua própria selva, para, para enxergar o que está acontecendo no mapa, e a RNG vai avançando, cada vez mais, e, procurando, sempre aquele pequeno detalhe, sempre aquela pequena brecha, para tentar finalizar esse jogo, que vai se prolongando bastante, 50 minutos já. Pois é, 50 minutos de partida, 40 segundos ali, volta o dragão para o jogo, a RNG, tem essa vantagem, eles têm a imposição do jogo no momento, a SKT bastante recuada ainda na partida, né, e, por mais que a gente saiba, que existe a possibilidade de volta da equipe da SKT, que eles têm uma composição muito boa, para fazer, essa defesa, e tentar voltar a iniciação, fazer o counteringage, para cima da RNG, a RNG vem sabendo lutar, eles não estão desesperados, eles não vão para cima de qualquer jeito, as iniciações, as iniciações estão sendo bem planejadas, Faker tenta ir para cima agora, do Maokai, do Looper, um pouco até, talvez precipitado, acaba batendo bastante, mas tem a recuperação da Vila, e por parte do Blank, para cima dele, ele também tinha apanhado um pouquinho, SKT tenta criar uma jogada, mas o Maokai tem bastante segurança, ele já vai voltar para a base, mas tem teleporte caso precise. É, o Barão está de volta, Faker tentou criar alguma coisa, ele viu, o Looper sozinho, falou, pá, se eu conseguir passar reto por ele, a RNG, vai acabar perdendo, da forma que eles ganharam da SLG, que foi um, o Maokai sendo errado, agora está o Ru. E olha só, o Faker sume de novo, o Rooper sozinho fica vivo, vira um 5 contra 4, continua indo essa outra, olha o Barão onde está, está segurando todo mundo, mitigando o dano, tentando atrasar o máximo possível, a perseguição vai conseguindo, olha só, agora a equipe da RNG, pode tentar finalizar o jogo, o Wolf apoiou bastante, ainda nem ligou seu escudo, o Wolf mitigou o dano, faz a linha de frente, liberou o Faker, eles vão para o Barão. Vão para o Barão, e a, o Faker não jogou, ele não jogou nessa partida ainda, ele não tem a oportunidade, de utilizar o seu mouse e teclado, está difícil, está muito difícil para ele, 0, 5, 0, e a RNG paciente, procurando, novamente, mais um membro, eles vão dar a volta. Olha só, o Duque agora sendo pego, tem anjo guardião, como você falou, ele vai apanhando, mas ele está com muita resistência, foi para cima agora, acerta o combo mais uma vez, olha o rescate do Wolf, tentando garantir um pouco mais de temas, ele fica para trás, pode ser eliminado, a perseguição ainda continua, olha o dano que o Graves causa, ele acaba sendo ainda vivo, e consegue eliminação, na sequência do Wolf, vai cair na equipe de SKT, não voltou a vida ainda, o Faker vai cair na torre do meio, e pode cair muito mais, o Mata acaba sendo eliminado, no foco da torre, a eliminação é contada ali, para a equipe de SKT, fica nas mãos do Blank, e olha só, a RNG não conseguiu, colocar Super Minions, o Duque pode chegar agora, tentando fechar, nossa, saiu muito rápido, a resposta foi muito boa, o Luper vai segurando, mas o que pode, chegou mais uma vez, o Xiaohu, quase eliminação, para cima do Bang, ele consegue sair vivo, e a RNG escapa, o Xiaohu ainda continua por ali, perto da base, o que é que vai dar essa jogada, se é que ele consegue levar alguém, ele que está causando bastante dano, a lança que a Barão pegando, dentro da base inimiga, ele quer tentar levar o Inibidor, está com bastante vida, ainda é muito complicado, vai esquivando, lança após lança, mas a eliminação, fica com o Duque. É, não conseguiu abrir nada, não conseguiu levar o Inibidor, Xiaohu cai, Wolf está de volta, Mata ainda, está morto, talvez a SKT consiga forçar, um Barão com isso, é complicado, porque vai contestar a RNG, eles tem como contestar com 3 membros, com 4 só, quando o Mata voltar, o Looper ainda é muito resistente, é muito tanque, ele pode fazer essa linha de frente, mas é a brecha para a SKT, conseguir talvez, quem sabe, abrir a base da equipe da RNG, vamos ver se eles, se colocando agora para limpar, para defender isso daqui, se eles conseguem. Está aí a SKT agora, tentando progredir o máximo, pois é, o Graves, nossa, o Dragão está vivo, vai ser um quinto bônus, está confirmado, quinto bônus, mas a SKT chegou na base da RNG, amigo, e eles vão colocar super minions, a partida antes da equipe chinesa, vão fazer na pressão, colocam para trás, e sim, sim, isso acontece, a SKT consegue colocar super minions, no jogo, antes da RNG, que vinha pressionando, ao longo de toda a partida, tem super minions na rota do meio, tem pressão natural, o Barão, ainda, pode ser feito pela equipe da SKT, e ele é iniciado. É iniciado, mas a situação perigosa, LeBlanc está de volta, o Barão cai muito rápido, e a RNG vai chegar atrasada. Meu Deus, olha isso acontecendo agora, a SKT colocou super minions, tem Barão, a equipe da RNG vai tentar, o que parece, eles não querem deixar eles voltarem para a base, tem que ter algum tipo de reação, agora, eles perderam a sua base, eles vêm pela rota do meio, também querem o super minions, por enquanto só o mata, eles não vão para a base, eles não vão, a SKT conseguiu voltar muito bem, o bônus do Barão, ajuda eles voltarem mais rapidamente ainda, para fazer essa proteção, é incrível agora, piscite, incrível o que aconteceu, a SKT liberou a pressão natural, tem o Barão nas mãos, e agora, qual o próximo passo, é Barão contra 5º, o bônus do Dragão? É, na briga, a RNG leva vantagem, eles ainda tem essa, essa troca favorável, eles tem uma briga muito boa, e, Xiaohu, foi aquele deslize, que eu mencionei mais cedo, ele tentou ser muito agressivo, acabou pagando por isso, ele vai continuar, no entanto, no mesmo estilo de jogo, que tem dado certo para ele, até o momento, foi apenas um deslize, que acabou dando, um pouquinho demais, o que ele queria para o time adversário, e agora, o MLSG, é o que ele que apanha já, vai tanto pelo meio, Xiaohu, vai tentar levar esse inibidor, mais uma vez, tentando abrir o mapa, só tem que tomar cuidado, para não cair no mesmo, enquanto o SKT, vai se defendendo, se defendendo muito bem, o jogo está basicamente, empatado nesse ponto, olha, quase uma hora de jogo, quase uma hora de partida, a RNG, pressionou, do minuto inicial, até poucos minutos atrás, o tempo inteiro, tentando anular o faker, tentando quebrar, o ritmo de jogo, da equipe de SKT, negando recursos, negando o mapa, conquistando espaço, passaram-se 50 minutos, e a SKT, jogando atrás, jogando esperando, e olha só, depois de tanto tempo, a equipe coreana, consegue chegar primeiro, na base adversária, liberou os super minions, garantiu esse barão, barão que parece que somente, foi um intuito defensivo, por enquanto, é muito difícil, eles saírem dessa base, ele já tem dois inibidores expostos, então, se eles saírem daí, é muito complicado, o engage pode finalizar esse jogo, vira agora, a batalha tática de China, contra a Coreia, e a tentativa de destruição de inibidor, e a SKT, expulsa a RNG da base. Expulsa a RNG da base, o dragão vai acabar daqui a pouco, o barão também, e a equipe da RNG, nem da SKT, fizeram muita coisa, a SKT se defendeu, o que é importante pra eles, sinceramente, nesse ponto, se defender, Jahul não vai achar mais uma brecha tão fácil assim, não, e a SKT também não vai perder sua base agora. O ponto da RNG foi, eles nunca acharam aquela cartada final, eles nunca acharam aquela teamfight decisiva, a SKT não entregou isso pra eles, eles não deram nada de bandeja, tudo que a RNG conseguiu, foi com unhas e dentes, foi arrancando da SKT, nos limites, pedacinhos só, a SKT só cedia um pouquinho, não tinha aquilo de, nossa, matamos três, não, você matou um, amigo, eu tô aqui pra defender, você não vai avançar. Então a RNG foi nesse tipo de jogo, nesse tipo de vantagem, conseguindo abrir, 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 mas a SKT nunca deixou isso, virar algo que eles não poderiam responder, virar algo que eles, não conseguiriam voltar, ou jogar em cima depois, e, deu no que deu, o jogo ainda continua muito próximo, agora todo mundo tem seis itens, é um jogo basicamente empatado, vai ser quem joga melhor, quem briga melhor. Pois é, tomada de decisão, tática, rotação, iniciação, todos esses fundamentos agora, vão ser a definição do jogo, acabou a vantagem de ouro, ela é inútil, acabou qualquer tipo de outra coisa, que possa ter no League of Legends, agora vai ser, o controle do quinto dragão, controle de um possível barão, a somada de decisão nas lutas, como elas vão ser feitas, essas iniciações, os flancos, a visão principalmente, SKT e RNG agora se encontram, num momento final do jogo, uma teamfight pode acabar com tudo, um deslize, um erro, um posicionamento, momentos de tensão, e pra acabar. É, que esse momento pode durar, um minuto e trinta e sete, trinta e seis segundos, né, que é o próximo dragão, ou pode durar ainda mais, uns bons cinco, seis minutos, de tudo resetar, de tudo acontecer, se é aquele jogo, bem leito dos dois lados, ninguém conseguindo aquela brecha, ninguém conseguindo, o deslize adversário. Por enquanto, quem tá quebrado no mapa, é RNG, SKT, todo mundo agarradinho, abraçados um no outro, andando juntos pelo mapa, pra se, eles acharem aquela brecha, eles acharem o objetivo, eles levam em segundos. Pois é, todo mundo muito forte, os dois lados, tentando buscar essa brecha, apresentação no meio, agora das duas equipes, a equipe da SKT um pouco mais pelo flanco, a RNG ainda pressionando um pouco mais esse meio, lembrando que a SKT ainda tem a pressão dos Super Minions, dentro da base adversária, vai ficando um pouco mais atrás, o Xiao Ru, ele tentou essa iniciação, já perdeu metade da vida, e mirou volta agora da equipe da RNG, não precisam mais se preocupar tanto assim, com essa rota do meio, já vai ter ali agora, a restauração, das suas rotas tradicionais, não vai ter mais a empurrada comum, e tradicional, dos Super Minions da SKT, o Faker também apanha, apanha bastante por ali, mas a SKT não vai voltar para a base, 30 segundos, o dragão está aí. Exato, o Xiao Ru vai chegar a tempo de contestar, mas a vantagem de visão, a vantagem de posicionamento, a vantagem tática desse dragão, é da equipe da SKT, a RNG vai ter que trabalhar muito bem, para poder entrar, tentar fazer alguma coisa contra isso, e principalmente passar pelo Wolf, olha, o MLXG tem que entrar pela lateral, o Mata vai para cima, não acha nada. Com o Brominion, acabou não conseguindo a iniciação, tentou se aproximar, o Mata agora faz a linha de frente, apanha um pouco, o Ultimate utilizado por parte do Wolf, vai tentando garantir um pouco de lentidão, bastante dano, o Dinão foi o Mata para cima, vai segurando bastante, será que é a luta final? O Mata ainda vivo, vai segurando, o Faker fecha a porta, consegue jogar para longe agora, jogadores da RNG, vão batendo em retirado, o Mata não pode mais continuar por ali, não tem mais Ultimate, é uma situação muito complicada e delicada, o Dragão vai sendo executado, é feito pelo Faker, é roubado pela equipe, na verdade é confirmado pela equipe de SKT, não vai ter quinto bônus da equipe chinesa, eles vão negando, o Mata foi para frente, lutando, eliminação para o senhor do Beng, o Ux já consegue a primeira, vai caindo também agora, um jogador de cada lado, Double Kill para o Ux, a RNG vai fechar o jogo, é Triple Kill para ele, pode vir o quadra, eliminado, garante agora a volta do Duke, mas não vai ter escapatória, consegue a eliminação, é esse RNG que garante a vitória, garante a vitória, vai garantir também a liderança no grupo, a torcida está indo ao delírio, literalmente ali na China, em Xangai, eles conseguem o que ninguém acreditava, tá aí então, a China quebra os tabus, mais uma vez é o Nemesis coreano, e depois de uma hora de jogo, 23 eliminações, eles vencem a partida, e estão 100% no Nemesis Revitational, SKT tem um adversário, e que adversário amigo, e que adversário, que jogo extenso, controlado, as duas equipes jogando com receio, mas com seus anseios táticos acontecendo aos poucos, uma coisa que muita gente falava, nós mesmos falamos sobre a China antes do torneio iniciar, ontem, é que a China tinha um macro fraco, eles não tinham entrado ainda 100% no meta, o que era verdade, o que eles mostraram na LPL, foi muito longe do que... do que ele tiver, do que esperar, do que te vira na Coreia, mas tem dois fatores, aí que explicam um pouco, talvez, essa vitória, o primeiro é, ambiente, o que está ao seu redor, o que você está enfrentando, então, você enfrenta um adversário, que não tem um macro muito bom, você acaba entrando no jogo dele, todo mundo entra na mesma dança, então, o ambiente da RNG, talvez enganasse, falava, ah, eles não tem um macro muito bom, mas, eles, conseguem jogar nesse estilo de jogo também, outra coisa, é, a evolução da RNG durante a temporada, eles começaram muito mal, eles tinham controle zero de objetivo, nisso da LPL, literalmente nenhum, eles deixavam o dragão de graça, a Aralto, tudo passava por eles, e eles iam procurar briga, eles foram evoluindo, o MLXG foi achando seu espaço, Zia Hu, achou sua identidade, na LeBlanc, no Azir, na Lissandra, e eles foram ganhando força, atração, foram entrando mais um pouco no meta, e chegaram na final, ganharam a LPL, embora, ainda não, do jeito que a gente esperava, não, no estilo que a gente via na Coreia, mas, mostraram que, no ambiente correto, e com o treino necessário, eles conseguem sim, bater no melhor, bateram, bateram, garantiram a vitória, jogo de uma hora, para a GSTV, jogo de uma hora, com a SKT segurando até o final, mas, a equipe da China, conseguiu achar o seu caminho, como foi essa caminhada, né, os fatores, que foram realmente, muito relevantes, na sua visão, que deram essa vitória, para a equipe da RNG? Ah, para mim, o jogo começou a morrer no draft, eu acho que não tinha motivo, de colocar um azir na mão do Faker, mesmo que o Xiaohu, seja o melhor azir do mundo, vezes dois, não tem porque você, escolher ele antes, assim, dessa forma, que o time da SKT escolheu, deu o espaço do Xiaohu, fazer o counter pick, trazer a LeBlanc, que é um campeão, que o Faker poderia estar administrando, contra o azir do Xiaohu, e eles deram, uma grande liberdade, para o draft, sair a favor, do time da Royal, e dentro do jogo, o primeiro erro, o primeiro momento, o gank na rota do meio, duas eliminações, para a LeBlanc, amigo, 2-0 a LeBlanc, em cima de um azir, sem os dois feitiços, sem flash, e sem purificar, é lógico, que eles vão abusar, e eles abusaram demais, o Faker não fez nada, o jogo inteiro, começou ali, mas dali para frente, o time da Royal, sabia também, como utilizar o azir, não era só, o Xiaohu, que sabia usar o campeão, o time inteiro, sabe o ponto forte, sabe como o azir, vai querer jogar, sabe como tirar ele da luta, como neutralizar ele, dentro de uma luta, e como você tem que se comportar, nesses momentos de luta, contra o azir, e eles fizeram isso, muito bem durante todo o jogo, eles não deixaram, em nenhum momento, o Faker entrar, as lutas só começavam, quando o Xiaohu, conseguia eliminar o Faker, quando ele conseguia, abrir esses espaços, e aí sim, eles começavam, a buscar mais espaço, dentro do mapa. Perfeito, vamos acompanhar então, todo esse baile, esse show de partida, entre China e Coreia, tá aí então, melhores momentos da telinha, para vocês, para análise do GSTV, comentários de Skit, que partida? acredita muito, do que aconteceu no jogo, é o gunk da Royal, mas aí, chega o Blank, e no momento, que era para ele ter desistido, dessa eliminação, ele ainda gasta o Flash, para frente, tentando sair do Xiaohu, mas acaba sendo eliminado, e aí logo em seguida, o Faker, dá um overstand, e acaba morrendo. Nesse ponto, já tem uma grande vantagem, na rota do meio, do time da Royal, e aqui, o Looper, ele vai durar muito, nessa luta, só aproveitando da passiva, vê que vai acabar, a mana dele aqui ó, uma vez, a cura, e vai continuar, e agora? cura com a passiva, cura com a passiva, sempre aproveitando, dos aliados, de todo mundo, usando muitas habilidades, e a passiva ativando, e a passiva vindo, para o Maokai, e ele sobrevive, acho que nesse ponto, um pequeno tilt, também, da SKT, por tanto tempo, o Looper sobrevivendo, e mesmo assim, a SKT ainda, consegue voltar, no jogo, consegue ainda respirar, que partida fantástica, do Bang, agora que vão começar, as maiores lutas, de late game, que a gente vai ver, um pouco melhor, o posicionamento dele, ele foi o cara, nesse jogo, e ele que segurou, a SKT tanto tempo, claro, com as belas movimentações, do Wolf, do próprio Blank, para conseguir, fazer as lutas, durarem um pouco mais, essa luta, acaba sendo uma grande bagunça, todo mundo separa muito, e no momento, de separar, dessa forma, é uma grande vantagem, para o Azir, porque o Azir, ele precisa, que os inimigos, em primeiro lugar, permaneçam, num certo, terreno, durante um tempo, para que ele possa, utilizar mais de um soldado, nesse terreno, e que os inimigos, sejam próximos, que os inimigos, estejam juntos, para não ficar, batendo só em um, porque assim, você maximiza, o dano do Azir, em nenhum momento, a Royal, vai lutar, nessas circunstâncias, em cerco a torres, em cerco a inibidor, essa é uma luta, que podia ter acabado o jogo, se não fosse, o Bang, dando 11 mil, de dano, nessa luta, ele quase, mata o Wux, o Wux sai, vai conseguir, um snipe, em cima do Blank, que vai conseguir garantir, essa eliminação, importantíssima, porque vai editar o jogo, daí para frente também, para o espaço, que eles vão receber, depois dessa luta, e aí a Royal, voltando, fechando, para garantir, mais eliminações, o Bang ainda vai conseguir, sair vivo lá em cima, o Mata vai tentar, mas não vai conseguir, o Wux aqui, esse sim, não tem tanto, para onde correr, tenta utilizar o ultimate, é parado, e o Bang, garante a eliminação no mapa, nesse, aliás, do Mata, nesse ponto, o jogo, é da Royal, eles estão andando na partida, eles estão controlando o mapa, eles estão controlando o jogo, e eles continuam se impondo, continuam tentando ganhar espaço, tentando ganhar vantagem, quem é focado pela LeBlanc, quem é focado no controle de Goof, do Alistar, o Tank Engine tira, uma bela escolha de Tank Engine, veio na última rotação do time da SKT, muito bem jogado, muito bem utilizado, durante a partida inteira, e vê que a SKT, quando começam as lutas, o que eles tentam fazer é sair, eles tentam tirar os aliados, que tiverem nessas lutas, porque são as lutas, que a Royal está escolhendo, que eles estão procurando, que eles estão sabendo, porquê, ou qual é o motivo, qual é o objetivo, que já está preparado, para eles garantirem, depois dessa luta, nesse ponto, vai ter um belo teleporte do Duke, já sabendo que o Faker, vai nascer a tempo, já sabendo que ele vai ter, a guarda territorial, para voltar para a luta, e eles garantam, essa eliminação do Shao Hu, mínimo erro, do time da Royal, o Shao Hu morre, e isso abre espaço, para Inibidor e Barão, então essa sensação, que a gente tem, de que a SKT, demorou para se entregar, não se entregou barato, é por isso, as pequenas montagens da SKT, a SKT faz muito, e a Royal precisa de muita coisa, de muito espaço, para conseguir definir o jogo, aí a última luta, o Triple Kill do Ux, que também fez uma partida, fantástica, jogou muito bem, contra campeões, que tem capacidade, chegar nele, e ele acabou, aí acaba morrendo, a primeira vez, nesse último momento, do Duke, mas, foi uma partida, impecável para ele, eu gostei, de saber, que, alguém que pode derrubar a SKT, nesse Mid Season Invitational, os deuses também sangram, e nessa partida, os deuses caíram, eles estão jogando, muito bem, essa partida, não mostra, que, a SKT, não necessariamente, será campeã, mas, que tem como, brigar com eles, que, eles cometem erros, e que, nesses erros, você pode aproveitar, você pode abusar, mas, que ainda assim, numa partida, que começou mal, que na minha opinião, o draft, não era perfeito, para a equipe deles, não estava, como eles gostam de jogar, como eles normalmente, acertam, mesmo assim, custou muito, para o time da Real, então, não foi uma tarefa, nada fácil.